Pessoal, começando mais uma live pra vocês com esses três celulares que a gente achou no lixo. Isso mesmo, vocês estão ouvindo, a gente achou esses três celulares no lixo e a gente encontrou ao vivo. Ao vivo. A gente estava procurando lixo por meia hora, a gente começou a procurar lixo, e no último lixo que a gente procurou na live, a gente achou três celulares e foi total assim. Não, três, um do lado do outro. Foi tipo uma cagada mesmo, porque eu e o Leandro, eu estava olhando no outro lado, o Leandro começou a focar uma caixa que tinha só bobeira em cima na hora que ele enfiou a mão. Veio o primeiro, aí veio o segundo, aí veio o terceiro. Então a gente achou três celulares, o Leandro carregou cada um, tipo umas cinco horas seguidas. Isso. E a gente não viu se liga ou não liga. Eu vou pegar o microfone, eu acho, que é melhor. Será que é melhor? Pode ser, pode ser. Vou pegar. E aí, gente, temos primeiro, eu vou mostrar pra vocês em detalhes. Nós temos um Samsung, eu não sei qual modelo que é. Não, Simbinha, vem aqui, vem. Quando alguém sobe, o Simba fica revoltado. Ele não gosta de ninguém longe dele, tem que estar todo mundo perto dele. A Samara de Lima disse que assistiu. Ó, gente, deixa eu tirar a capinha, ver como que está a situação dele. Olha, ele é um Samsung, eu acho que vai funcionar, pelo menos um. Ó. Ó, ó. Ó. Eu tô crento que vai. Tá. Eu vou pegar lá. Gente, seguinte, esse celular... Eu pego, meu amor, eu não sei onde que tá, eu guardei. Fábio, tá no outro preso. Escritório, no tripézão preto. Eu acho que vai estar em alguma das gavetas que eu coloquei. Em alguma das gavetas, por favor. Obrigada. Ou na minha, ou na sua. Ali eu pergunto, cadê a Fábio, gente? Ela tá em casa, ela tá ali em cima. Ela tava, acho que, tomando banho pra lá, trocando de roupa. Vamos testar o primeiro? Bom, vamos. Vira a câmera, mostra aqui perto. Ó, e infelizmente, um dos celulares tem um carregador que não tava lá e eu não tenho esse carregador. Ah, qual que é esse? Esse aí não tem. Não, ele carrega do lado. Ah, não, já vamos colocar agora pra carregar, então. Põe, põe, põe. Já vou segurar ele aqui. Eu ponho, eu seguro aqui. Olha aqui, gente, eu vou... Ó. Olha lá, olha. Qual a tomada que tá pegando? Essa aqui? Essa daí. Essa aqui. Ó, gente, já vou colocar o ar vivo aqui. Eu achei que era aqui em cima, eu tava viajando. Não. Olha aí. Ó. Ó, acendeu uma luzinha vermelha lá, hein? Tá piscando. Será que tá? Aquele, Leandro, não carregou. Esse aqui, ó, tem até câmera frontal, porque os celulares, muito antigamente, não tinha câmera frontal, ó. Esse aqui não tem. Foi. Ele tem um infravermelhinho aqui. Mas, ó. Ele fica piscando mesmo. Tá vendo? Ele tem aquele botão aqui. Nossa, quanto tempo atrás que tinha isso aqui, hein? Não tem. Ó. Não tem problema, Leandro tá indo aí. Gente, eu tô tirando a capinha. Olha a sujeira que ficou minha mão. Vou buscar a capinha da gaveta. Tá vendo meus dedos? Qual gaveta você olhou? Eu olhei todos os gavetinhos. Olha. Olha isso, gente. Tá aqui, ó. Você tá com o microfone. Tão olhando. Olha isso. Sujou toda a minha mão esse celular. Tá todo sujo. Mas eu não olhei. Ó. Toma, põe aí. Vamos testar? Vamos. Testando. Fábio, dá um oi. Oi, gente. Olha que princesa, Brasil. Linda, maravilhosa, magérrima. Fábio, está em processo. Não, não. Posso dar, posso dar, posso dar. Eu vou usar o meu dedo, ó. Tá. Vamos testar? Vamos testar, gente. Primeira vez, acho que, nas lives que a gente fez. Se você não viu essa live aí, ó. Tá duas ou três lives antes dessa. Entra na nossa página aí e corre lá pra ver a gente achando esse celular. Opa, opa, opa. Tá vivo. Ô, gente, eu falei que a Fábio tá magérrima porque ela tá fazendo um processo de emagrecimento mesmo. Ela tá de dieta e tal. Por isso que eu falei que ela tá mais. Exatamente. Porque ela tá ficando bonita. Ela já era linda, maravilhosa. Tá ficando mais bonita ainda pro gosto dela que ela que queria emagrecer. Quem não quer emagrecer não tem problema nenhum. Eu tô falando da Fábio mesmo. Exatamente. E meu cabelo tá brilhoso, gente, porque é gel. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, lembrando que esses celulares aqui, eu acho que, eu acredito que, acho que nem vende mais. Esse aqui, por exemplo, nunca mais vim pra vender. Toma, liga você que eu não sei ligar. Ó, vamos lá, galera. Como que ele aperta no botão de... Ó, do lado. A primeira vez, gente, será que vai funcionar? Segura, né, que é um... Ó. Caraca, ligou! Galaxy Luna. Galaxy Luna, galera. Cara, ligou! Olha isso. Chocada que funcionou. Mil pessoas da live. Obrigado, gente. Cada um tá compartilhando. Não ligou? Tá ligando, ó. Samsung. Cara, tava no lixo. Você tem seu celular aí, Fábio? Por favor? Não, deixa ela... Não tem problema. Tem bateria. Não tem problema. No lixo, galera. Lembrando que pode... No lixo, gente. Pode ser de alguma pessoa, alguma coisa. Mas não tem chip, não tem nada. Essa pessoa jogou fora. Mas tava no lixo. Tava no lixo, não. Tá no lixo. Tá na live lá, o pessoal viu. Ó, ó. É de uma pessoa. Eu nem vou mostrar a cara, porque eu não sei, ó. Tá aqui, ó. Tem três pessoas na cara. Ai, subiu. Ai, desligou. A bateria acabou. Mostra lá, meu perigo. Olha aí, ó. Ó, gente. Ele vai ligar. Ele tá azul. Mas apareceu a cara de uma mulher. Apareceu, apareceu. Ela e mais duas crianças. Olha aí, galera. Olha quanto custa no Walmart. Quantos? Vende lá ainda, desculpa. Val, eu não sabia se eu vendia esses modelos ainda. Ó, vou ligar de novo, galera. Nossa, que sorte. 139 dólares. Mentira. Ó. 139 dólares, galera. E esse aqui tá zerado, tá? Olha aí. Vira lá pra eles verem aparecendo a cara da moça. Não tem problema. Tá ligando. Foi no downstairs? Mostra. Ele tá acabando a bateria, amor. Ele não tá segurando a bateria. Eu liga, ele desliga. Então ele tá picado. É. Olha lá, ó. Ele vai ligar. Deixa eu mostrar, não dá pra eles verem. Leandro, corta o cabelo. Não é, Leandro? Gente, eu acho que o Leandro tinha que fazer a barba igual a do Homem-Aranha, sabe? Qual que é? Ah, o cavanhaquezinho. Hum, será, ué? Quem sabe, quem sabe? Não, eu já falei, amor. 20 dias, o Homem-Aranha. Verdade, boa ideia. Não funcionou. Gente, eu vou deixar... Vamos ali pra carregar, vamos testar esse? Vamos, testa esse aí. Vamos testar esse daqui. Ele é um LG. Eu não sei o nome dele. A Antônia falou que você tá linda, Fábio. Obrigada, Antônia. Obrigada, Lu. Ela tá linda mesmo, gente. Muito esforço, viu? Ó. Esse é um pequenininho, né? Olha o tamanho, gente, sem ter noção. Olha a diferença dele pro iPhone. Nossa. Olha isso. Ele é tipo aquele iPod, né? É tipo isso, cara. É um celular mesmo. Todo mundo falando que você tá gata, Fábio. Olha a diferença, gente. Tá tipo assim, dois. De tamanho. Ó. Vamos ligar ele e ver com que vai tá? Vamos. Vou ligar, hein? Será que é só apertar o botão? Eu acho que é, meu amor. É só segurar. Não ligou? Segurando. Não. Qual é, qual é, qual é, qual é? Que estranho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu tô achando que essas baterias já não tá aguentando, amor. É. Ó. Esse aqui tá ligado. Ó como que ele tá carregando. A bateria dele tava vazia. Mostra, ó. Eu vou tentar ligar ele no meu carregador. Olha lá, gente. O Leandro vai tentar ligar ele por ali. Ah, tá com 3%. Só mostra aqui. Olha lá, gente. 3% a bateria, ó. Tá vendo? Deixa eu tentar ligar ele daqui. Ó. Ele vai ligar daqui, ó. Vamos ver. Ligou. Ligou. Agora vai ligar. Porque tá no carregador, ó. O que você teve? É, eu tô linda. Já, muito. A Sandra de Almeida falou, eu tenho um LGD. Esse pólio já era. A Andrea falou que você tá gatíssima. A Rosane falou que você tá linda, maravilhosa. Obrigada, gente. Tá feliz? Sim. Tá explicado por que ela jogou fora. Porque, ó, ele liga e desliga. Gente, a bateria dele tá pifada. Deixa eu tentar o pequenininho. A gente roubou o lugar do Leandro. Olha quem roubou o lugar do Leandro, gente. Olha aí. Olha que pincedo. É muito pincedo. Ah, lá. Ligou. Ligou. Ah! O pequenininho ligou. Olha aí, galera. Ligou. Gente, o pequenininho ligou. Vamos ver. Galera, compartilha essa live pra mais pessoas aí, ó. Compartilha essa live pras pessoas verem o que que a gente acha no lixo aqui nos Estados Unidos, galera. Mas ele tá segurando. Celular. Ele não tá segurando a bateria. Ele liga e não segura a bateria. Ah, eu não acredito. Crack, 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 crack. Também estragou, gente. Esse aqui não tá pufando, não. Esse aqui. Era suposto, a bateria dela, ele liga, mas ele não segura. Deixa eu ver se eu segura pra muito tempo. Gente, não funcionou nenhum até agora. A nossa última esperança é esse aqui, ó. Eu acho que agora vai ligar. Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu ver agora. Fábio, você tá muito linda mesmo. Magrinha. Parabéns. Obrigada. Uma gérrima, falou. A Karina, manda um beijo pra Karina Ferreira. Beijo, Karina. Pera aí, deixa eu colocar o celular aqui. Gente, a gente chamou o Simba de brinco, mas a gente sabe que ele tá errado. Ó! Ligou! Tá aqui a foto da mulher com os dois filhos, gente. Gente, ligou, olha lá. Ó, ele tá sem chip, parece que não sim. Tá sem... Olha lá, ele tá ligando, ó. Vê se tem senha, puja pra cima. Não tem. Mentira. Olha aí, galera. Olha o celular do lixo funcionando. Gente! É que a bateria não tava carregando, ó. Pra vocês verem como que a gente achou, galera. Não tem nem foto dela, não tem nada dela. É só a foto da capa. Olha aí. Tem YouTube. Entre, vai, pesquisa aí. É que tá sem internet. Deixa eu ver se eu vou pôr internet. Uma vez eu vou pôr internet. Vou pesquisar a internet. Porque o Lau falou uma coisa muito interessante. Olha o Lau. Coloca um papel de zinco embaixo da bateria pra ver. Como que faz isso? Papel de zinco. Aí, ó. Ele acabou a bateria. Ele não tá segurando a bateria. Deve estar viciado a bateria, gente. Por isso que ela jogou fora do céu também. Cês viram, gente? Olha esse príncipe. Não é princesa. Tô apaixonada. Ele tá muito quietinho. Porque como ele tá na casa, na segunda casa dele, eu acho que... Eu não sei. Olha, gente. Ele nunca deixou de fazer isso aqui. Olha. Ah, ele deixa de mim. Não, ele deixa, mas ele fica às vezes... Olha, gente, que príncipe. É quando ele tá cansado. Fábio, ele tá muito cansado hoje. Ele brincou muito. Ele tá muito cansado. Daqui a pouco, sem que ele vai passar pra ele fazer o número dois, tá? Ok. Porque ele comeu e não tem. Eita! Retiro o que eu disse. Ele ficou nervoso. O Samsung vai rolar. É Android. Gente, só que não rolou. Ele pifodido também. Será que não tá sendo a máquina que não tá regando aqui? Não, eu acho que é o celular. Porque ele liga e logo em seguida desliga. É. Queria ver se esse aqui vai ligar. Enfim, galera... Gente, vocês pegariam se vocês achassem o celular desse no lixo? Vocês pegariam, galera? Coloca nos comentários aí. Deixa ele carregar. Boa noite. Liga pra ele. Oi? Não, não pode... Eu quero ver se vai ligar o celular. Pode deixar ele aqui. Ele quer ir. Olha, ele quer ficar na cadeira, gente. Se eu pego ele, ele volta. Um papelzinho. Não um papel de zinco. Ah, tá. Deve ter corretor. Um papelzinho embaixo da bateria. Olha isso, gente. Gente, vê se pode um cachorro desse. O que o pessoal tá fazendo em casa, galera? Compartilha essa live aí pra mais pessoas. Vocês pegariam, galera, esse celular no lixo? Vocês pegariam, gente, um celular desse no lixo? Três, né? Eu pegaria esse celular do lixo. Ó, não posso mentir, porque esse aqui, ele tá funcionando, tá? Ele liga tudo certinho. É porque, realmente, agora ele não deu esse start aqui, mas ele liga. É só deixar carregando. É. Aí uma falou, Fábio, fica de pé pra ver como você tá magra. Vamos, vira ali, ó. Vai lá, vai lá. Olha como ela tá uma princesa, gente! Gente, olha que princesinha maravilhosa! Linda, perfeita! Diva! Uhul! O outro ligou também! Só que tá carregando, ó. Só que tá carregando. Mas você já carregou um tempão. Não, esse aqui é outro. É o cinza. Esse a gente... Não, mas tipo, a gente carregou todos eles um pouquinho e nenhum pegou. Não, esse eu não carreguei nada. Você não carregou esse? Só esses dois que eu carreguei, que eu consegui carregar. É porque ele realmente deve ter acabado a bateria. Porque a gente pegou, galera, tem uns dois dias esses celulares. A gente não tinha feito a live ainda pra mostrar pra vocês. Mas os outros a gente carregou, né? É, carregou, mas deixou dois dias. Tipo, deve ter acabado, entendeu? Será que acabou já? Eu acho que sim. O que acontece, galera? Os celulares mais antigos, eles não têm a mesma amperagem da bateria nova. Então, por exemplo, assim, esses celulares mais novos, as baterias são maiores, entendeu? Então, aguenta 10 horas, 8 horas. Esse daqui já é mais antiguinho. A tecnologia é mais antiga, entendeu? Então, tipo, deixa um dia inteiro ali a cara. É, é. Tipo, não aguenta igual esses novos aí. A Sueli falou que você tá linda. Obrigada, Sueli. Diva, linda, linda, Fábio. Todo mundo falando bem de você. Obrigada, gente. Deixa eu ver se ele vai carregar. É, galera, enfim. A Sandra falou que precisa carregar bem. A gente carregou esses dois, só que, tipo, ontem. Então, o Lindo, acho que já acabou de novo. É, eu acho que já acabou. Eu vou deixar ele carregando aqui. Eu acho que tem que, tipo, deixar uns 10 horas seguidas. Eu também acho. Mas, ó, esse funcionou, mas ele desliga rápido, a bateria tá viciada. Esse também ligou, mas acabou rápido a bateria. E esse aqui não funcionou muito bem. A gente carregou ele um pouquinho, não funcionou. Ó, ele carregou um pouco e já tá com zero de novo. Então, todos vão com a bateria viciada. A gente vai testar, tipo, carregar esse aqui até 100% e fazer uma live na hora ligar. Porque eu acho que se deixar mais esse aqui, tipo, umas 5 horas carregando, esse aqui já acaba de novo, né? Eu já também, eu também acho. Mas é isso, mas assim, funcionou, galera. Funcionou. Os celulares estavam jogados, não é porque tava quebrado, não. Porque eles funcionaram. Ô, gente, uma pessoa comentou hoje, na minha live, uma coisa que eu não entendi. E aí, eu esqueci, eu esqueci e vim aqui de novo. Você tá sabendo do ciclone que aconteceu no Brasil? Ah, do... Eu vi agora, eu tava sentado aqui. Eu não tava sentado aqui. Não, eu não sei o que que é. Gente, peraí, rapidinho, me conta esse rolê. Conta aqui o que você viu. Não, disse que é um ciclone que caiu umas árvores, o pessoal tava no trem, um negócio assim. O pessoal, teve um trem que o ciclone caiu, uma árvore lá e o trem não tava conseguindo andar. Eu vi isso, agora eu não sei. Gente, o que que aconteceu? O que que foi esse ciclone? Eu vou até pesquisar na internet. O que aconteceu? Porque eu vi uma pessoa comentando na minha live. Sabe quando você fala assim, ah, depois eu vou... Eu li, depois que a live acabou, eu li os comentários. Sim. E aí eu vi. E aí eu continuei lendo e esqueci. E aí agora que eu vi outra pessoa comentando, eu esqueci. Ah lá, ó, ciclone é a cidade do sul do Brasil, ó. Sim, no sul foi sério, pesquisa na internet. Passou ciclone no sul. Mas destruiu, gente. Confirma, mais de setecentos e noventa mil pessoas estão sem energia. Setecentos? Quantas? Setecentos e noventa mil. E o grande do sul, pelo menos setecentos e noventa mil pessoas estão sem luz e todo o estado colocado sob o estado de alerta. As escolas e universidades suspenderam as aulas devido ao mau tempo. Ao menos onze rodovias gaúchas também tiveram algum tipo de bloqueio. Deixa eles, deixa eles contar um pouquinho pra ver como que tá lá a situação, né? Caramba. Foi bem feio, o destino foi bem afetado. Cento e quarenta quilômetros de velocidade. Meu Deus, é quase que um furacão, quase que aqui. Passou no Paraná também? Ou só no Rio Grande do Sul? Todos os estados do sul. Fábio, ele vai pular. Ele pulou! Tentei segurar, ele não deu. Sim, passou em Maringá, Paraná. Caramba, no Paraná, ó. Quarta de madrugada na quinta-feira. Serra Gaúcha e Santa Catarina. Muitas pessoas estão brigadas. Teve já morte, gente? Pessoa, tipo, desaparecida, essas coisas? Caramba, que doideira isso. Carro voando! Gente, eu tô muito desinformada. Como que eu não tô sabendo disso? Será que tem alguma coisa na internet, amor? Tipo... Cuidado a porta bater nele, sabe? Segura a porta até ele sair. Ah, tá. Gente, batemos 500 mil! Gente, obrigado! 500 mil! 500 mil! 500 mil! Gente, que maravilha! Que sonho! Vou até enfrentar e vou agradecer o pessoal. Obrigado, galera. Olha aí, 500 mil pessoas na live. 500 mil pessoas nos seguindo, gente. Obrigado. Teve morte, a Cádia. Meu Deus, sério, cara? Ai, meu Deus. São perigos. Eu não tava sabendo. Gente, você sabe o que é o problema? Coisas que são da natureza, infelizmente, a gente não consegue controlar, né? Tem coisas que a gente não consegue controlar, então... Eu acho que não é uma coisa que acontece sempre no Brasil ciclone. Não, eu posso te falar uma coisa, galera? Tipo assim, de coração. Aqui, igual, por exemplo, nos Estados Unidos. Aqui, a gente passa os furacão. Só que aqui, a gente é preparado pra isso. Então, tipo, quando vem, não destrói tanta coisa. No Brasil não é comum ter ciclone, não é comum ter ventania, assim. Então, quando vem, rebenta tudo. Porque, tipo, a gente não é preparado pra isso. A gente é um clima tropical. Não pega essas chuvas pesadas, o vento pesado, entendeu? Então, quando vem, é perigoso, gente. Meu Deus, gente. Todo mundo falando que passou lá no sul, que caiu árvore. Rancou árvore com raiz, que trompava caminhão na estrada. Meu Deus. Gente, que loucura. Fiquem bem, fiquem em casa. Não vai sair de casa nesse temporal, gente. Exatamente, galera. Que se não passar na sua cidade, vai passar. Não sei como tá, vou dar uma pesquisada. Teve uma morte. Uma menina, 24 anos, tava no carro. O último teste dela pra tirar a carteira. Ai, que dó, senhora. Abençoa essa família. Muita chuva e filma, se ela é gaúcha, até a árvore caiu, a casa destelhou. Foi muito triste, o rio transbordou. Vai ter mais uma passagem do ciclone. Gente, não sai de casa. Não anda de carro, não anda de moto, não anda de caminhão, não anda pé. Fica dentro de casa. Fica dentro de casa. Se começar a ventar, muito, 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 o segredo é entrar debaixo da mesa. Debaixo da mesa. Porque se cair, tipo assim, destelhar, cair alguma coisa, cair alguma árvore, você vai estar embaixo da mesa, a mesa vai segurar o tranco, entendeu? Exatamente. A gente tá falando isso, galera, porque aqui as autoridades, quando tem furacão, eles falam, não saem de casa e... É de terremoto que manda entrar embaixo da mesa. Não, de terremoto, mas de furacão também, tipo, entra num lugar seguro que você não consegue. É, num lugar seguro. Um banheiro, sei lá, um negócio... Já passou, agora sofre, o amor e o que a falou. Então, mas fala que vai ter mais uma passagem? Deus o livre. Será que acabou ou vai ter mais uma passagem? Boa noite, Poli e Leandro, boa noite. Gente... É muito triste isso. A gente tá mandando informações pra gente aí, a gente tá... Deixa eu lavar a mão enquanto ele não fala, porque tava sujo do céu. É. Enfim, galera, é triste, né? É triste. Eu fiquei sabendo, na verdade, nem que eu fiquei sabendo. Eu vi um negócio de um trem que tava parado, que aparece aqui no Facebook e aparece as informações. Uma galera que tinha pegado um trem e aí o trem não tava conseguindo dar pra frente porque tinha caído a árvore. Então foi por conta disso já. Meu Deus do céu, gente. Galera, é triste, né? É triste. Oi, Poli, seu corretor aqui no Rio. Um abraço, Berenice. E é isso, gente. A gente vai finalizar a live por aqui e dizer pra vocês que... Gente, eu tô meio careca aqui. Ah, lá, não tem mais tempo de ciclone, tô falando. Amém. Mas... Queria agradecer todo mundo que tá assistindo a live. Caiu neve no sul? Meu Deus do céu. Quantos anos que não cai neve no sul? Um pouquinho. É verdade. Mas queria agradecer todo mundo que tá assistindo e dizer que o celular funcionaram mais ou menos. Mais ou menos, galera. A gente vai ver se consegue fazer uma live logo que o celular terminar de carregar pra ver quanto tempo que ele dura. Isso. Mas deve durar coisa assim de 20 minutos. Então... É. Não sei. Mas assim, não tá muito, muito funcionando não. Mas obrigada a todo mundo. Por isso que ela jogou. Um beijo. Olha, eu sou Luz. Até a próxima. Tchau.